E neste sábado tem um super clássico da Superliga em Jus de Fora, é vôlei com o Jus de Fora vôlei, recebendo o Minas, 18 horas no ginásio da UFJF, onde eu tive alegria e o prazer de me formar, né, Tadej? E esse jogo promete. Reação, palavra que resume bem o JF vôlei, equipe que tem se desdobrado para não sair da zona de classificação aos playoffs da Superliga masculina. Última partida, vitória com sobra diante do Canoas, fora de casa, por 3x7x0. O time está muito compenetrado, está treinando muito forte. No dia a dia de treinamento a gente passa por muitas situações de estar atrás no placar e ter que virar. Então, uma situação construída e que os jogadores estão muito focados em toda partida, mesmo quando estão na frente ou quando estão atrás, e estamos procurando fazer o melhor jogo possível. O JF vôlei conta com o talento e os 2 metros e 17 centímetros do maior pontuador da Superliga até agora. Renan Zanatta tem 339 pontos. É o mais eficiente na competição quando o assunto é bloqueio. Tudo que a gente construiu até agora não nos garante nos playoffs daqui para frente. São cinco jogos dificílimos que temos que correr atrás do resultado, e que se a gente der um vacilo, algum mole, poderemos ficar fora tendo feito uma campanha espetacular. A equipe Juiz Forana está na sexta posição na tabela da Superliga, ou seja, na zona de classificação aos playoffs. A próxima partida é contra o Minas em casa, equipe que está na cola do JF vôlei em sétimo lugar. A partida contra o Minas está marcada para seis horas à noite no ginásio da Universidade Federal de Juiz de Fora. Isso aí, então garanto o seu ingresso e o seu apoio ao Juiz de Fora Vôlei, e você que é Juiz Forana e o Minas Ternista também vai apoiar, porque está precisando melhorar essa classificação.